Oi, oi! Você piscou e eu apareci! Estava eu aqui fazendo minhas coisinhas e pensei Por que não gravar um vídeo especial sobre o dia dos namorados? Já que vocês sabem que eu gosto muito de romance Dentro do GTA e fora do GTA, porque eu sou uma pessoa muito romântica Então hoje pra vocês, especial o dia dos namorados Roda a vinheta! Esse coração ficou um pouco brega, né? No cenário Espera aqui, ó Oi gente, eu sou a Vivi Lima, comigo tá tudo bem Eu espero que com você também esteja tudo bem, tudo maravilhoso Trago hoje pra vocês alguns exemplos que existem dentro do GTA Dos tipos de relacionamento que existem aqui fora na vida real Que talvez você esteja vivendo Ou já tenha vivido Vê se você se identifica Existe um relacionamento que é do tipo maduro Mas maduro que eu digo assim Que tem aquela maturidade, entendeu? Que já passou por várias coisas Já decidiram, não, nós vamos ficar junto mesmo É isso que a gente quer Que é o caso da Lara e do Coronel Red Que esses dias eu observei e tive esse pensamento Veja bem, eles estavam no jardim da casa Eles têm duas meninas gêmeas pequenas agora Que é a Helena e a Rafaela E estavam eles lá no jardim da casa Encostadinho no muro da casa deles E o Coronel falou assim pra Lara Lara, vem cá Dá uma chegadinha aqui pra eu te dar um abraço Segurar pela cintura Né? Como eu fazia antigamente Que faz um tempo que a gente não faz isso Ela é verdade, é verdade Daí ele falou assim Vem aqui rapidinho A gente fazia isso Tanto quanto Até quando você tava grávida Eu te segurava pela cintura Eu te puxava A gente se abraçava Aí ela tava se preparando Pra eles darem aquele abracinho Que aparece Rafaela O bebê radar Rafaela e Helena Eles são bebê radar Que é como toda criança pequena Na vida do casal Que tá ali procurando cinco minutinhos Pra tá junto E do nada aparece um zóio em cima Porque é assim que funciona Quando o casal tem filho pequeno Entendeu? Eles buscam aquele momentinho De romance Mas tem sempre uma cabecinha Tem sempre um olhinho Tem sempre uma vozinha Falando mãe, mãe, mãe Que quebra o clima É assim que acontece Acontece na vida real da gente também E aconteceu com a Lara E com o Coronel Red Eu percebi isso Ficou muito claro Muito claro Que quando você tem filho pequeno Ah minha filha Pra ter um momento de romance É complicado E você que tem um romance Assim maduro Que já tem uma maturidade O que você faz No dia dos namorados Vão mandar pra casa Da minha mãe e do meu pai Porque os avós Hoje vão cuidar Pra gente curtir Só que lembra Que não é porque Talvez o seu pai E sua mãe Os avós Das crianças Estão na terceira idade Que eles também não namoram Porque eles namoram também Eles também querem Um momentinho de romance deles Então às vezes você Pra você ter o seu momentinho Você tira o momento do outro Então busca fazer uma coisa Em família Porque é o que tem pra hoje Aí espera as crianças dormir Aí se não dormir Aí faz o que? Espera um dia aí E comemora O dia dos namorados Fora da data Porque essa é a realidade Ou comemora em família Aí tem um outro tipo de relacionamento Que eu classifico como Relacionamento Quanta raiva nesse amor Porque assim É aquele relacionamento Do casal Que quebra um pau Que briga Que os amigos Já não aguentam mais Escutar Falar Agora é a última vez Não volto Sendo que a gente sabe Que volta A gente sabe Você chega pro seu amigo Ou pra sua amiga E fala assim Olha Escreve o que eu tô falando Dessa vez foi a última vez Eu não aguento mais Essa pessoa me irrita Passar uma semana Num mês Num máximo E já tão lá grudar de novo E os amigos tão lá Mas eu falei Eles nem tem raiva Mais um Mais do outro Porque às vezes A gente quando é amiga A gente A amiga chega A gente fala assim Meu boy fez isso Aquilo comigo A gente faz o que? A gente pega um ranço do boy Aí ela vai e volta E você tá lá com o ranço Só você E eles tão lá apaixonados Se amando Que é o que acontece Com quem? Com Mia e com o Red Porque Mia e o Red Passaram Tempos e tempos Brigando E se separando E indo e voltando E ele se irritando Um com o outro Mesmo quando não dava Mesmo quando tava Tudo pra dar errado Eu já contei até Num vídeo aqui Que a Mia foi E se disfarçou de torno Pra estar perto Do Red E isso resultou Em casamentos E é esse tipo de romance Que a gente gosta E é isso que acontece Aqui fora também Às vezes você pode ter Um relacionamento Que você briga Que você quebra o pau Desde que, gente Pelo amor de Deus Não seja um relacionamento Abusivo Porque há um gabismo Entre o relacionamento Da pessoa Que vai e volta E do relacionamento Abusivo Então você observe Os sinais E tem um outro tipo De relacionamento Que eu chamo De relacionamento Desbanca Que é o relacionamento Onde a pessoa Às vezes na vida A gente coloca uma capa Coloca uma fantasia Coloca uma máscara Assim Tipo Eu sou invencível Eu sou imbatível Aqui nesse coraçãozinho Aqui ó Ninguém entra mais Por dois motivos Primeiro Porque você já deve ter Levado tanta cacetada A vida Já deve ter Tanto relacionamento Que te machucou Que te deixou chateada Ou chateado Que você fala Não, a partir de hoje Eu não quero mais Não quero mais Quero me fechar Com o amor E é isso Ninguém mais entra Aqui dentro Ninguém Ou a segunda opção Que a pessoa tem Que ter essa postura Na vida E passa essa impressão Para as outras pessoas Pelo fato que ela é Ou chefe De alguma coisa Que você tem que manter Um distanciamento Acho Uma firmeza Entendeu? E na profissão Você tem que manter ali Eu sou isso E olha Você é aquilo aqui E é assim que funciona Ou você No caso Do casal Que eu vou contar agora Dragona e TH Dragona Ela tem que manter Essa pose De bandida Amar Porque ela é frente De uma comunidade Gente Então ela precisa Ela é comanda Ali Um grupo de pessoas Então ela precisa Tomar decisões Que às vezes Tem que ser uma decisão Mais dura Então o que ela faz? Ela tem Aquela pose De bandida dela Com a voz imposta E a postura Também Só que Minha filha Quando o amor Chega no coração De Dragona Que foi o que aconteceu Agora com o TH Mas o TH O que ele fez? Ele foi Devagarzinho Ele montou Um acampamentinho Ali No coração Ó Tô aqui só ocupando Um cantinho Não quero atrapalhar Você faz o que você quiser Eu tô aqui Tá? Foi assim que ele agiu E quando a gente percebeu Já tava saindo O coração do olho dela E dele também E vou falar Que casal incrível Um casal que Passa pra gente Tudo que a gente queria ter Que é um casal Com respeito Com companheirismo Com amor Que eles tem gosto De estar junto Eles querem estar junto Eles se procuram E é isso que a gente procura Também quando a gente procura Um relacionamento Né? Uma estabilidade emocional Que você encontra no outro Não Você encontra em você Só que o outro colabora Pra quê? Pra te deixar seguro Pra não fazer joguinho Pra quando a Má fala Eu te amo Eu gosto de você Eu quero estar com você Entendeu? Ah, isso é tão bom Quando acontece Aquece o coração da gente Né? E foi o que aconteceu Com a Dragão Com o TH E vocês sabem bem Que eu não falo Da vida de streamer Eu falo da vida De personagem Ai, mas dessa vez Que é dia dos namorados Vou abrir uma exceção Ai, vou falar bem A verdade Quando eu fiquei sabendo Que os dois estão juntos Na vida real De verdade Ai, eu dei um gritinho Felicidade Fiquei coração aquecido E desejo tudo de bom Que eles tem até cachorro junto Agora, minha filha Que agora engrenou de vez Então a gente ficou o quê? A gente que é fã Fica o quê? Feliz Tô feliz Desejo toda a felicidade do mundo Porque a gente vê Tanto dentro do GTA Quanto fora do GTA Coraçãozinho saindo do olho E é isso que a gente quer Você tá fofoqueira, Vivian Pelo amor de Deus Virou o quê? Ele é o Dias do GTA Agora não, gente Foi a primeira e última vez Só foi um recado Isso não irá acontecer mais Mas que eu gostei Eu gostei E tem, gente Que eu preciso falar disso Que dia dos namorados Geralmente Quem não tá com ninguém Fica assim Poxa Dia dos namorados Eu queria tanto estar com alguém Mas dia da árvore Você passa abraçada com uma árvore Você tem que se amar Acima de qualquer coisa Você é a pessoa Que mais vai te amar Na vida inteira Então esse dinheiro Que você ia gastar Pra comprar um presente Pro namorado ou pra namorada Compre uma coisa legal pra você Se dá um presente hoje Comemora com você mesma Entendeu? Esse encontro maravilhoso Que aconteceu na sua vida Que é você Com você E daí se aparecer Nesse meio tempo Uma pessoa legal Uma pessoa que vale a pena Aí sim Porque você merece muito Você merece o melhor Então Não aceita a migalha E esse é meu recadinho De dia dos namorados pra vocês Namorem Se namorem E sejam muito Muito felizes E é isso E é isso aí Aproveitem Você não mande carro De mensagem ao vivo Porque isso não é legal Feliz dia dos namorados E é isso aí E é isso aí E é isso aí Obrigado.